E será que celulares como o J1, Moto G4, LG K10, Power, Zenfone 4 vão rodar o Fortnite? E na descrição você encontra o link do unboxing do X18, o smartphone com 3GB de RAM e 32GB de memória interna custando R$ 450. Enfim, dá uma olhada, o link está aí embaixo. Bom, e na descrição você encontra uma lista que eu postei recentemente, mesclando aí todos os aparelhos que poderão rodar o game Fortnite para Android no lançamento. Lembrando que nessa lista você encontra os aparelhos oficiais e também aparelhos não oficiais, ou seja, aparelhos que não foram divulgados ainda pela Epic Games. Então o link da lista está aí na descrição, primeiro o link é só acessar. Enfim, o vídeo é sobre a questão aí de alguns aparelhos que a galera está em dúvida se vão rodar ou não o game quando ele lançar. Provavelmente o lançamento está bem próximo, tá? Eu vou deixar também um outro link de um vídeo que eu postei recentemente, o link está aí embaixo, logo abaixo do link que eu falei agora há pouco, da lista. É um vídeo que eu falei a respeito disso de forma bem detalhada, o vídeo ficou bem longo, mais de 10 minutos, explicando todos os detalhes para você que quer saber se o seu aparelho vai rodar ou não o game. Então se você quer todos os detalhes, dá uma olhada nesse vídeo, tá? Mas em relação aos aparelhos que estão aí no título, são aparelhos bem populares que muita gente tem aqui no Brasil e as pessoas estão em dúvida, será que o meu celular vai rodar, será que o meu celular não vai rodar, tá? Naquele vídeo eu expliquei uma coisa bem básica, que é o seguinte, existe o celular mais básico da lista oficial, que é o Moto G, desculpa, o Moto E4 Play. Ele é o aparelho mais básico da lista, na verdade é o Moto E4 Plus, tá? Falei errado no final, não é Play, é Plus. Ele é o aparelho mais básico, basicamente ele tem 2GB de memória RAM e um processador 6737 da MediaTek. Eu mostrei lá naquele vídeo também as páginas lá da MediaTek, do site oficial, e lá você encontra as categorias de processadores. Esse processador, ele é um processador de entrada 4G da MediaTek, é um processador que tem suporte a 4G, mas ele é um processador de entrada. Apesar disso, ele roda muitos games aí, alguns pesados, da Play Store, e vai rodar o Fortnite. Então se você tem um celular que tem esse processador, que é o MediaTek 6737 ou superior, no site da MediaTek você encontra lá, se o seu aparelho tá no módulo, não, na categoria de entrada ou intermediário, enfim. Dá uma olhada lá no site da MediaTek, então lá você encontra o nível na categoria do seu processador. Se ele estiver ali abaixo do 6737, é provável que ele não rode o Fortnite, pelo menos no lançamento. Pode ser que a empresa otimize o game para rodarem processadores mais fracos que o 6737 da MediaTek, tá bom? Em relação a Snapdragon, não tem muito o que falar, a maioria dos Snapdragon, acima aí da linha 400, são bem potentes ou tem uma potência razoável e vão rodar o game tranquilamente. Em relação a memória RAM, esse celular tem no mínimo 2GB de RAM, então teoricamente, pelo menos no lançamento, o mínimo necessário seria 2GB de memória RAM. Menos que isso, ainda é uma dúvida. Pode ser que, com o tempo, a AppGames também faça isso que eu falei agora há pouco. Otimize o game para celulares com menos de 2GB de RAM, talvez com 1.5GB de RAM rode também no futuro, tá? Acredito que com 1GB não seja possível. Então, é só pegar o celular que você tem aí, esse que tá no título ou outro, e ver se tem essa configuração mínima. 6737 da MediaTek e 2GB de RAM. Se tiver isso, ou superior, você provavelmente vai conseguir o radar ao game. Menos que isso, aí tem que esperar uma notícia oficial, aguardar informações.